Olha, eu acho que só louco votaria contra os funcionários, contra o funcionalismo público. Só maluco. Eu nunca votei contra professor, bombeiro, policiais, contra nenhum funcionalismo, professores. Agora, por que eu votaria contra os enfermeiros? O enfermeiro é uma função das mais nobres. O médico atende, recebe, mas o enfermeiro é aquele que aplica a injeção, aquele que dá o medicamento, aquele que dá o carinho ao paciente. Esse profissional tem que ser honrado. Por que eu votaria contra os enfermeiros? Não importa se alguma. Dê o meu voto favorável para a derrubada do vento e daria de novo. E daria de novo. Não sou homem de ficar no muro. Ou eu estou contra, ou eu estou a favor. Isso é uma grande virtude. Isso é papel de um homem sério. Deputado, o blog Álvaro Neves lhe parabeniza pela sua postura política, tá? Lhe parabeniza e lhe agradece pelo tempo precioso que o senhor nos concedeu. Muito obrigado, hein? Eu agradeço a você e Deus Álvaro Neves, você é um pessoal muito especial. Muito obrigado mesmo pelo privilégio de estar aqui falando com você. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado.